Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Fazendo a comida, fazendo a comida Não dá para oitado que estão fazendo o biscoito, mas... Mãe, eu tô brincando de super-herói E eu não consigo fazer uma luva de massinha Pra ser uma super-herói de verdade Filha, tudo bem Tá bom Filha, pode abrir pra mim, por favor Posso, mãe? Mãe, é a sua amiga, Mau Peça pra ela esperar Tá bom, mãe Tá bom, mãe Mamãe disse pra você esperar Tá bom, eu espero Você quer que eu lhe mostre aonde é a sala? Claro que eu quero Aqui Pronto, você já sentou Quer que eu ligue a televisão? Pronto, liguei Tá passando